Hoje de manhã eu sei, liguei o meu radinho e uma vez eu perguntei Dizia-se meu filho, contigo eu estarei, continue cramando que logo te atenderei Dizia uma coisa de vinho, contente arregado, porque liga na perna, a boca será ligado Jesus está dizendo, contigo eu estarei, o meu rádio está ligado na estação do meu rei Eu estou sintonizado na trábia do meu Senhor, só tenho escutado a voz do meu Senhor Por nada desse mundo, eu mudo de estação, Jesus está pedindo pra fazer a ligação Então se liga meu amigo, que você tem que ser ligado, que a peça lá no céu não demora a brincar Jesus está dizendo, contigo eu estarei, o meu rádio está ligado na estação do meu rei Hoje de manhã eu sei, liguei o meu rádio e uma vez eu perguntei Dizia-se meu filho, contigo eu estarei, continue cramando que logo te atenderei Então eu percebi, comprei o meu regalo, porque liga na perna, a boca será ligado Jesus está dizendo, contigo eu estarei, o meu rádio está ligado na estação do meu rei Eu estou sintonizado na trábia do meu Senhor, só tenho escutado a voz do meu pastor Por nada desse mundo, eu mudo de estação, Jesus está pedindo pra fazer a ligação Então se liga meu amigo, que você tem que ser ligado, que a peça lá no céu não demora a brincar Jesus está dizendo, contigo eu estarei, o meu rádio está ligado na estação do meu rei Jesus está ligado, que você tem que ser ligado, que você tem que ser ligado, que você tem que ser ligado